Aoba, mosfee! Sabia que todos os membros da ONK postaram um som de Jujutsu hoje? Sabia? Não? Não sabia? Pois agora tá sabendo. A playlist com todas as músicas vai tá aqui em todo canto desse vídeo, então simbora pra música. Yeah! Por qual motivo eu ainda estou envolvendo essas pessoas, entendo o porquê? Pra minha vida então ter sentido, tendo o objetivo de as defender. Do primeiro grau, veja que eu sou feiticeiro Jujutsu. Aqueceu o final, não tente encostar nos meus alunos. Parece que hoje é seu dia a dia, só quer saber o porquê? Quer tentar adivinhar? Se não vai lutar sério, então não vai me encostar. Hoje é dia de quento, não, não me trabalha. Me chamou, fazendo o que é necessário pra livrar todo esse mal. Tô fazendo hora extra, energia amaldiçoada, libera e te retalha pra trazer o seu final. Então quer dizer que estou na palma da sua mão? Pela que o meu trabalho é exercício a maldição. Se do horário eu passar, o dano se eleva. Acertando seu ponto fraco, com a minha lâmina cega. Mudar entre dois mundos é muito entediante. Mas existem deveres que eu devo cumprir. Cada erro pode ocorrer em poucos instantes, mas... Nada vai acontecer enquanto eu estiver aqui. Marrito, pode vir pra cima, você não é uma ameaça pra cá, maldição. Se acha que você não luta anda sério, consegue me ganhar, te digo que não. Beijo seus pontos, Vê Thaís, eu não vou fazer hora extra. Sempre mantive minhas contas em dia. Não posso atrasar sua morte. Então quer dizer que agora é hora extra. Vou acabar com isso em um único corte. Então quer dizer que estou na palma da sua mão? Pena que o meu trabalho é exercício a maldição. Se do horário eu passar, o dano se eleva. Acertando seu ponto fraco, com a minha lâmina cega. Marrito. Eu não sabia que você estava aqui. Eu não queria fazê-lo sofrer. Mas e tá dura e agora é com você? Então quer dizer que estou na palma da sua mão? Pena que o meu trabalho é exercício a maldição. Se do horário eu passar, o dano se eleva. Acertando seu ponto fraco, com a minha lâmina cega. Já fiz o suficiente, pode me dizer. Por todas as vidas sim, disposto a morrer. Feito ser o juju, disso classe 1, quinto nanami. O tempo passou no instante. O tempo passou no instante. O que é isso?